Eu sou a Mi, professora Ana, e esse é o nosso primeiro vídeo no canal. A gente resolveu fazer esse canal no YouTube para mostrar um pouco do que a gente é, um pouco do que a gente aprendeu a fazer ao longo do tempo para vocês. E também por conta da pandemia, a gente começou a assistir mais vídeos voltados para reforma, DIY, e a gente se encontrou nesse meio. E aquilo não é de tudo. E aí vocês podem ver um pouco das coisas que nós fizemos, sem ferramentas novas, e com conhecimento dos próprios vídeos que tem disponível no YouTube. E aí 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 Além disso, a gente vai mostrar o nosso amor pela arte Pela cozinha Pela música Pela música Pela música Pela música Pela música A gente gosta de viajar Porque eu não gosto Pela música Pela música Pela música E é tudo isso que você vai ver aqui Se você gostou desse vídeo Já quer mais vídeos Se inscreva no canal Curte E até a próxima Tchau Pela música Pela Pela música Boa Pela Obrigado.